Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o cavalo diamante, a galinhola, sua mãe e sua família, o local onde elas dormem e o sapo martelo que bate tambor a noite inteira. Olá pessoal, e hoje, depois de 60 dias, nós estamos de volta no sítio onde mora a galinhola e vamos mostrar como está a nossa queridinha, a galinhola e sua família. A mamãe da galinhola está ali, aquela aleijada, aquela que está mancando ali, é a mãe da galinhola. Se gostar do vídeo, deixe seu comentário. Elas são inseparáveis, uma não larga a outra. Agora, o pai da galinhola, que era o galo, que namorou a angola, a galinha da angola, ele morreu. E ficou só a galinhola e a mãe da galinhola. Mas elas têm uma companheirazinha que também não larga ela, essa galinha aí, está vendo gente? Onde as três só ficam juntas. Onde uma vai, a outra vai. E a galinhola tem muito amor com a mãe dela. Que é aquela ali que está, deixa eu ver, vamos chegar mais perto. Vamos tentar chegar mais perto, olha aí que bacana. Olha que linda essa amizade. Essa galinha ali também, ela também está machucada. Então, essas três, elas são unidas. Como a mãe da galinhola também não anda direito, essa galinha que também se machucou, se juntou a elas. A galinhola não se mistura com as outras. Para você ver, que as outras angolas que estavam junto dela, saíram. E as três permaneceram juntas. Olha para você ver como é o reino animal. Está vendo que bacana? Olha para você ver. Ela não anda direito. Ela tem a perna... Ela nasceu com a perna dobrada. Está vendo? Está vendo? Então, é essa, gente. É a galinhola. É o resultado entre o cruzamento de um galo e uma galinha da angola. Resultou essa espécie aí. É híbrida. Que eu chamo de galinhola. Mas eu não sei o nome, realmente, o nome científico dela. Se é que existe, né? Eu acredito que deve existir, sim. Mas eu a chamo de galinhola. Mistura de galinha com galinha da angola. Está vendo que bacana? E eu sou Marcelo Braga, do canal Marcelo Braga Oficial, no YouTube. E se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. Então, eu acompanho essa galinhola. A gente tem uns... Desde o nascimento dela, já tem uns três anos, que eu acompanho ela. Então, dá uma olhada aí na mãe da galinhola. Olha para vocês verem como é a perna da mãe dela. Essa é a mãe da galinhola. Olha, por que ela anda assim, mancando? Está vendo? Ela tem uma perna quebrada. E nunca mais sarou. Então, nós vamos terminar essa reportagem por hoje. E até o nosso próximo vídeo. Mostrando a galinhola. E aqui é o poleiro das galinhas da angola. Onde elas dormem. Mas, como eu havia dito, a galinhola não dorme junto com as galinhas da angola. Porque elas não são amigas. A galinhola está dormindo dessa hora. Nem imagina onde que ela dorme. Está vendo, gente? É aí que elas dormem. São 37 galinhas da angola. Então, elas ainda estão chegando ali. Amoiteceu e nós estamos aqui no grejo. Olha para vocês verem. Gente, olha que bateção. Parecendo que está batendo tambor. Mas não é. Não é uma escola de samba. Não é uma banda de música. São sapos. Tchau, gente. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não é desespero. Se você ainda não é inscrito. Tchau. Marcelo Vaga Oficial